Fala aí galera, beleza? Sou Kuri na área, estamos aí de volta para mais um episódio de Resident Evil 3 Remake, episódio 4, vamos estar dando sequência aqui exatamente do ponto de onde paramos da última vez. Se estão curtindo a série rapaziada, não esqueçam de avaliar, comentem o que estão achando, me sigam aí no Instagram que está na descrição para a gente te bolar uma ideia, demorou? Sem mais, vamos que vamos. Ok. Ok. Vai, ataca logo, cara. Vamos. Ah, ainda está vivo. 1 É, eu mesmo pergunto o que eu faço. Não! Ah, nem doeu Nem doeu Legal, ficamos bem aqui E vamos dando sequência Caraca, o Nemesis é um Tanque, velho, uma máquina Implacável, e eu não gosto desse silêncio Carlos, é Jill, você me lê? Alguém e claro Você está bem? Sim, o bachar está morto Bom, machuque ele O que você pensou? Você se tornou em um baita Você poderia ter sido morto Não comece Eu fiz o que eu tinha que Eu sei E, obrigado O subway está pronto para ir Volte para a estação do metrô Ok Vamos ver se não tem nada aqui Certo, então rapaziada A gente vai voltar para a estação Vamos ver aqui Ok, vamos que vamos Eu acho que eu estou me lembrando aqui Do caminho Ou não, né Hoje eu estou deixando munição para trás Rapaziada, aqui está sem saída, né É isso Caras Por onde que eu vou? Calma aí, calma aí, calma aí, galera Vindo aqui, né Por aqui está fechado Eu não passo E agora viola Esse carro aberto aqui Não entro E agora viola Caras Ok Ok Fingi que a gente não viu isso Não estava muito explícito ali, sacão Não estava muito na cara Onde que deu certo Boa noite Boa noite para vocês Estão bem? É um que está ali jantando Já estou aqui dando bobeira E eu já vi o C para cá, viu Já vi o C para essas bandas aqui Rapaziada Pausa para o cenário Nerece, né Certo Como que eu vou? Uou Acho que eu pulei na hora errada Gostei daquela loja de arma ali, hein Gostei Boa noite, gordinho Viu? Não queria falar não Mas está fechado aí Vai estar mais tarde Tá Eu não imaginava Cara, sabe um bagulho que eu sinto falta no Resident? Vou mandar real aqui para vocês É agachar O personagem é agachar, sacão Sinto muito falta disso, mas Dá para jogar de boa, né Se os caras não colocaram Aqui é uma imersão diferente Eles queriam que a gente sentisse Cano semi-alto Espingarda Cara, já dá para a gente Combinar ele, não dá não? Vou combinar Uou Espingarda M3 Combinada Boa Muito bom Excelente Faz munição Para a gente, né E aí E aí Kendo, você está tudo bem. Você está tudo bem para estrelas. Desculpe que eu tinha um pouco de descanso. Eu não sabia muito o que esperava. Não tem nada. Olha, nós estamos usando o subaço para tirar as pessoas da cidade. Você está em? Subaço? Bem... Isso é bom pensar. Quando vamos sair, vai ter muito a fazer. Podemos usar um homem de sua habilidade. O que está errado? Nada. Só um... Só um tempo ruim. Não. Olha, não se preocupe com mim. Eu vou fazer outras arrangências, ok? Você é melhor. Você é o melhor gunsmith. Oh, não. Não faça algo estúpido. Oh, é o seu trabalho, certo? Cuidado, Jill. Se você está indo para a estaciona, Você tem que levar aquele serviço de serviço em frente da casa, ok? A chave está ficando na parede. Ok, mas... A sua cabeça tinha... Sumido. Deixa para lá. Vai. Tá. Chave... Chave do portão do candle. Ok. Cara, eu preciso levar essa chave, então... Com certeza eu vou ter que descartar alguma coisa aqui. Ok. Beleza. É... O maluco ficou sem cabeça ali, vocês viram? Vamos... Vamos que vamos. Deixa eu... Pegar mais munições aqui. Descartar. Ok. Aqui eu vou salvar o jogo. De lei. Para a gente poder... Na sequência. Rapaziada, eu vou carregar sem o alicate. Vou... Vamos armazenar. Dá para combinar aqui de dentro? Não. Só retirar. Para combinar tem que estar no... Saquei. Vamos armazenar. Levar o alicate. Beleza. Nunca se sabe, né? Não vai precisar usar. Então... Eu sou curioso, cara. Enquanto eu não testo, eu não... Qual foi? Tá tudo bem, minha princesa? Que que tá rolando aí? Esse cara é meio estranho. Vamos ver se não tem mais munição aqui. Deixa eu combinar aqui. Ah, não tem nenhum para combinar. Não tem nenhum para combinar. É... Não tem nenhum para combinar. Um filme somente. Rapaziada... Se ligue, hein? Esse cenário... E aí? O que vocês acham? Resident foi uma franquia que eu sempre curti, cara. Eu tenho série completa dele aqui no canal, o Resident Revelation. Depois desse eu quero estar pegando o 2 aí. Remake 2. Oi. Eu sabia que você ia fazer isso, cara. Ok, vamos procurar os pincelos. Simples. É, simples. Vou explorar aqui rapaziada, não deixar passar nada Pra não Pra não passar perrengue mais pra frente Sacam? E eu tô falando baixo aqui Pra eles não escutarem Vocês estão ligados, né? Certo Essa casa aqui é meio tenebrosa É o caminho aqui, mas eu vou Sou curioso Deixa eu ver o que que tem aqui Aqui tem alguma coisa boa, né? Que você sabe Jornalzinho aqui, tá vendo? Painel do leitor do jornal Vamos lá Empresado editor Escrevo para expressar minha profunda preocupação Quem tem filho sabe que o Cristal Promad O Cristal Pro Minade É o melhor lugar da cidade Para passear com as crianças num sábado Então não existe loja mais badalada E pesada para os bolsos dos pais Que é Toy Uncle Infelizmente eu notei que quando Venta Aquela estátua enorme em cima da Entrada Balança Como se estivesse apenas por um par de parafusos Se a cabeça se solta num dia De muito movimento Haverá crianças gravemente feridas Já me queixei com o gerente três vezes Mas ele não está disposto a resolver a situação Vai ficar esperando acontecer uma tragédia Pra tomar providências? Não Se cabeças vão rolar Que seja do gerente Tirem aquela armadilha fatal Tomit Willis Ah galera Vocês sacaram A jogada do bilhete aí? Vocês lembram daquela lojinha de brinquedo Que tem uma cabeça Como se fosse um Uma cabeça de porcelana Ele está falando daquilo lá Está se referindo àquilo lá Aquilo lá pode escapar e tal Era um presságio Aqui vamos Rapaziada Vocês estão curtindo a série Não esquece de dar aquela avaliada lá Pra ajudar a gente aqui Trazer mais conteúdo Fechou? Trazendo a 2K E as gravações Pra vocês Qualidade boa né Bem dizer Aproveitem Desfrutem Ele está de volta O cara é uma máquina E não para Não para Ah Não para Não para Jil, você está bem? Carlos, esse monstro está em minha cabeça. Você está me amando? Eu achei que você matou ele. Eu também. Nem doeu. Ok, deixa eu me curar. Ali, rapaziada, a cabeça ali em cima, vocês viram? Tenta virar a câmera aqui para vocês verem. Como é que já vai dar ângulo? Jil, você está lá? Eu acho que eu sei como apelar esse cara. Vire para a estaciona. E levá-lo para você? Está bem. Ok, confia em mim. É, rapaziada, é isso. Está vendo? Ok. É, bem que o carinha da carta falou, hein? O que é que já está? Não, não. O que é que já está? O que é que já está? Ok, de novo Malete de suprimentos Ok, o que tem nela? Moderador de pistola, peça personalizada da pistola G19, abafa o som e concentra os tiros, aumentando as chances de causar dano crítico Opa, quero combinar já, hein? Legal Ah, moringuinha vai rolar agora, né? Ok Isso é maluquice, concordo Vai, moringuinha, passe pra mim E aí Olha como treme Ah, deixa pra mim Ah, deixa pra mim Ah, deixa pra mim E aí E aí E aí Joe, desse caminho E aí E aí E aí, você está bem? 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 Vamos, esqueça de ele! Vá para a plataforma do metrô. Vá para a plataforma do metrô. Hum, senti um climinha, hein? Sentiu um climinha, seu safadeus. O que você tem? Não, não. De nada, eu não vou me pegar o trem. Por que não? Não, vai ter uma ordem novo. Se significa que eu posso ajudar a salvá-la cidade, é bem-bora por mim. E aí, vocês vão ficar trocando olhar aí ou vambora? Eu acho que... Bom trabalho! Reputação é bem-bora. Trata dentro! A deciding do ônibus vai voltar. Carlos, Tyrell. Você tem o comissão. Você deve ir para onde o marido e encontrar Nathaniel. Esta não é a última vez de sair da cidade, certo? Não se preocupe, uma vez que os cidadãos estão seguros, o trem vai voltar. Tudo bem, você vai em frente. Eu não vou morrer, Anja. Eu vou deixar você em uma cruzada, cruzada, carlos-lis. Ok. Você precisa encontrar esse cientista. O que a vacina e a pesquisa pode salvar a todos nós. Você vê? Você está aprendendo. A única vida de admitir é a sua casa. Boa sorte. Vamos! Você realmente não acha que um pincel pusher como Barton ainda está vivo, você? Eu tenho uma boa autoridade. Por que? Você está preocupado com os parceiros? Ou algo mais? O que foi isso? 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 Eles estão irem. Vem, aqui. Nikolai, o que você está fazendo? Não é melhor. Nikolai! Que sacanado. Que sacanado! Que sacanado. Caralho, vocês viram? Lá. Cercai meu trâneo. Genteoa, boda. Calma! Já foi um tempo. Encontre o Dr. Brad É rapaziada, assumimos o controle do Carlos Carlin, os íntimos E vamos seguindo Olha aqui as covas Eita Ok Vamos ver aqui o inventário do Carlos Ok Brad, stop T Come on, man Not you too Sorry Sorry No 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 Cara, você pediu desculpa, foi isso mesmo? Você repetiu Você repetiu o que o cara falou Brad, o que está acontecendo com você, Brad? O que foi isso, velho? O zumbi falou O zumbi repetiu o que o cara falou Lá, sorry, vocês viram? Que isso, Brad Olha o crachá do Brad aí, ó É, talvez seja útil Brad, o que aconteceu com você, meu amigo? Ok Será de doido lá fora, né? Recon City Policy Ah, vamos entrar no departamento aí, rapaziada E aquela nostalgia lá, hein? Onde está o cabelo? Não sei, não importa, nós temos um trabalho para fazer Onde está o cabelo? Se a nossa inteligência ainda custa, então ele está na oficina de Star Vamos encontrar ele e levá-lo em custos Custos? Eu pensava que isso era uma rescata Carlos, olhe o cabelo Eu encontrei o cabelo de Star Onde está o cabelo Lembre, o Bard tinha acesso a o cabelo de umbrela Onde está o cabelo de umbrela Ele sabe que vamos tentar manter o cabelo Então essa missão de pesquisa e salvagem É realmente mais como Find and Detain Beleza, liberou o caminho para a gente por lá Eu vou salvar aqui o jogo Mas antes, rapaziada Vamos dar uma explorada aqui no cenário Para os mais nostálgicos aí, ó Essa aqui é merecida, hein? Uma pausa para o cenário Manjada essa delegacia aqui, hein? Reimaginada agora, né? Por outra perspectiva Vou explorar aqui Para ver se a gente não acha nada Tudo parece ok aqui Eu sei que está ok Mas eu quero achar alguma coisa Que me deixe mais ok, sacou? Agora aqui é uma porta estranha Tá, tá bom Vamos seguir o caminho, então É isso Tá, tá bom Tá, tá bom Tá certo Que merda era aquela Também acho que não Então tá Não se engança Não se engança Aqui nós vamos Não Não se engança 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 Tá trancada Ok E aí galera Clima tenso Um pouquinho né Alguém entrou aí Educação hein Abate ela entrando Esse que é o que Tá esquece Não se engança Não se engança Memorando interno 22 de setembro de 1998 Aviso de realocação De material do escritório Cofre numérico resistente a calor 3 Do escritório Do escritório Segundo andar Para escritório oeste O segredo O segredo é Entrada 9 Direita 15 Esquerda 7 Por favor trocar Assim que receber O material Esquerda 9 Direita 15 Esquerda 7 9 15 E 7 Vamos abrir Se levantou É o cara O cara É o cara . . . Não, 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 não. Estou voltando Encontra o doutor Brad, vai até o escritório das stars Lá galera, acho que é pra trás lá Não é? F... F... Eu tô mal... F... F... Vai ser... F... Vamos lá. Carlos, a oficina do Star está em frente. Comprei. Se estiver lendo isso, é porque já morri. Se ouvir uns barulhos vindo do armário, não abra, por favor. Enquanto você patrulhava, fiquei procurando um jeito de chegar do outro lado. Vi que... Vi que a melhor... Vi... Que a melhor pedida seria usar explosivos. Consegui montar uma bomba bem decente. Mas não tem bateria nenhuma para o detonador. Eu tenho quase certeza que mandei uma sala de caixa, uma sala da caixa forte, na última faxina. Para poder derrubar a parede, nós precisamos dessa bateria. Eu fui te procurar no andar de cima, porque você tem a chave da sala da caixa forte. Assim que eu saio do vestiário, fui atacado. Um me mordeu. Lavei a ferida como pude, mas estou piorando a olhos vistos. Preciso explicar por que você deve abrir a porta? Preciso explicar por que você não deve abrir a porta? Não se preocupe comigo. Só trate de sair daqui o mais rápido possível. Seu amigo Wiss. PS. Esqueça aqueles 600 que eu te emprestei. Fica de presente para a sua mudança. Boa sorte, meu amigo. Aqui é da parede da sala dos chuveiros. Aqui é da parede da sala dos chuveiros. Aqui é da parede da sala dos chuveiros. Sem bateria. Ok. Eu achei que atirando ele ia explodir. Inocência O C4 ele é elétrico Né rapaziada Deixa eu liberar dois espaços aqui Vamos combinar Opa Aqui Ok Não dá pra combinar rosa com rosa Vem vermelha com vermelha Por amor Por que ele é bloqueado? Chave A chave a gente leva, né? Beleza, aqui não vai ter mais nada rapaziada Não vai ter mais nada Ah tá, beleza Rapaziada, vou aproveitar que tô perto de um save aqui Vou tá finalizando esse episódio 4 por aqui O próximo, a gente continua exatamente desse ponto E a gente parou Beleza? Valeu por assistir Não esquece de avaliar, comenta Se estão curtindo Vou deixar o próximo episódio aí no final do vídeo Beleza? Até o próximo Falou Valeu E aí E aí E aí E aí Amém.